Olha, foi empossada ontem à noite a nova diretoria da Federação de Agricultura e Pecuária da Bahia. Temos as imagens aqui no telão para você acompanhar comigo. O evento foi na sede do órgão em Salvador. O médico veterinário Humberto Miranda vai ocupar a fundação, ou melhor, a função pelos próximos quatro anos. A FAEB, eu lembro, representa 90 sindicatos de produtores rurais do estado e mais de 2 milhões de pessoas que trabalham no campo. É um grande esforço para estar aqui nessa parte.